Olá, galerinha do Mário Futebol Clube, aqui quem tá falando é a produção Gente, quando a gente fala pra vocês, né, que o YouTube, às vezes, tira o comentário de vocês E a gente fala, não é a gente, é o YouTube, vocês não acreditam, tá aqui, ó A gente aqui mata a cobra e mostra o pau Olha só, gente, o YouTube, ele retira certos comentários aqui, ó, de vocês, tá vendo? Ele retira, tá? E põe como se fosse arquivado O que que acontece? É, aí a gente vem aqui, né, no painel nosso No de vocês também tem, tá? Se vocês fazem live e tal E aí tem alguns inscritos que não entendem E falam assim, pô, você retirou meu comentário e tal Gente, não é a gente, tá? É o YouTube, ele retira porque ele acha que é spam Quando a gente fala assim, gente, não põe muito kkkkkkk, não É por causa disso, ó, aí vira spam Por quê? O YouTube, ele tem um robô, tá? E muitas palavras, esse robô, ele não identifica como palavra Então ele acha que tudo é spam E aí ele retira, remove o seu comentário, a sua pronúncia E fica armazenado pra gente analisar depois da live, tá bom? E tem alguns aqui que eu tô ativando, tá? Pra voltar pros comentários e ficar ativo, tá bom? É só esse o recadinho que eu quero deixar, tá bom? E até a próxima Hoje tem live? Tem do FIFA Hoje vai ter live do FIFA Ficam atentos aí, valeu? Um grande beijo Forte abraço E até mais Tchau Tchau